Fala galera, beleza? Lucas Sales aqui na E3, a gente pôde vir aqui na booth da Sony pra poder testar o Project Morpheus, que é a realidade aumentada deles. Eu tava dentro de um carrinho lá na demo deles, o jogo é muito simples, né? Uma pista bem simples, mas com uns loops malucos. E vou te falar aqui minhas primeiras impressões, que eu tenho que falar, eu tenho medo de altura, e o jogo tem uma parte que tem um salto com o carro que é sensacional. Eu tive que olhar pra baixo porque eu tava perdido sem chão, eu realmente deu aquele frio na barriga de estar pulando, eu simplesmente tava sentado na cadeira jogando um jogo de corrida. Realmente a sensação da visão periférica que você tem usando o capacete do Morpheus é muito impressionante. Então você, durante quando você tá jogando o jogo, mesmo que você tenha que prestar atenção na pista, você pode olhar pra um lado, pro outro e você vê todo o ambiente. Então quando tem esse grande pulo, ou então quando você dá uns loops lá, porque a pista meio que faz aquelas loops malucos, você consegue olhar pra todos os lados possíveis da fase e é muito sensacional. O Project Morpheus é muito bacana. Aqui a gente tem várias demos diferentes, eu só pude testar essa aqui de uma corridinha, mas o Project Morpheus tá muito, muito bom. Bom, é isso aí pessoal, até a próxima, continuem vendo nossos vídeos, não deixem de deixar o gostei aqui, se inscrevendo no nosso canal e pode deixar seu comentário aí também. Até, fui!